Agora nós vamos com a Daye Oliveira que tem informações pra gente sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, gente, porque final de semana, né, virada do ano, hoje véspera de ano novo, muitas pessoas vão pegar as estradas e a Polícia Rodoviária Federal já iniciou a operação ano novo. A Daye Oliveira chega com as informações agora. A operação iniciou na quinta-feira e segue até o domingo 2 de janeiro com encerramento às 10 horas da noite. Entre os focos de fiscalização das equipes da Polícia Rodoviária Federal estão a alcoolimia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivo de segurança como cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio. Estas são as infrações mais comuns e consideradas potencialmente perigosas para a segurança no trânsito. Nós temos equipes hoje tanto na BR-158 quanto na BR-262. A intenção é aumentar a fiscalização de trânsito e coibir os acidentes, né, porque a nossa principal intenção é preservar as vidas. Então as equipes trabalhando na fiscalização, visando sempre coibir os acidentes e deixar o trânsito mais seguro para a população. Até agora já foram identificadas muitas infrações? É, alguma coisa de ultrapassagem, né, que infelizmente é o maior caso de acidentes aqui na nossa circunscrição. Então tem equipes trabalhando ultrapassagem, algumas autuações foram feitas. A operação de ano novo faz parte também da operação rodovida e concentra esforços para reduzir a violência no trânsito. Além destas fiscalizações, a Polícia Rodoviária Federal também coíbe alguns crimes, como é o caso de apreensões de drogas. E ontem à noite também teve uma apreensão de aproximadamente 10 quilos de maconha na Unidade Operacional de Água Clara. O que acaba evoluindo, né, sempre tem essas fiscalizações, mas sempre evolui também para apreensões de drogas, né, porque aqui infelizmente é considerado corredor do tráfico de drogas ilícitas. Isso, a principal atuação da PRF na rodovida é coibir delitos de trânsito, né, como eu disse, deixar a rodovia mais segura. Mas a gente também não deixa de trabalhar o combate ao crime, né, sempre uma coisa está interligada à outra. Então, durante uma fiscalização de trânsito, nós encontramos o ilícito. No estado de Mato Grosso do Sul, 500 PRFs distribuídos em nove delegacias e 23 unidades operacionais reforçam a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididas em 10 BRs, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentes têm maior incidência. Para melhorar a segurança, o feriado contará com restrição de tráfego em trechos rodoviários de pistas simples. Em 2020, durante as fiscalizações de fim de ano, foram registrados 18 acidentes, sendo quatro considerados graves. Ao todo, 17 pessoas ficaram feridas e uma morte foi registrada. O resultado da operação deste ano será divulgada no dia 3 de janeiro de 2022.